S.O.S. Balanço. Fabiano Ferreira Pinto, de 40 anos, tem problemas mentais e depressão. Está desaparecido há mais de 15 dias. Ele não conhece bem a cidade e a família está desesperada pedindo ajuda. A polícia civil já investiga. Vejam com Aline Barcelos. Um homem alegre e de bem com a vida, Fabiano Ferreira Pinto, de 40 anos, não ficava um dia sequer sem ligar para os cinco irmãos. Torcedor fanático do Buritis de Minas Gerais, Fabiano adorava acompanhar partidas de futebol e não deixava a vaidade de lado. Andava sempre perfumado e com a garrafinha de café. Mas a depressão fez Fabiano mudar. Há dez meses, Fabiano e a companheira deixaram São Paulo e vieram para Brasília em busca de uma vida melhor. Só que nos últimos dois meses, ele começou a apresentar um comportamento estranho. Ele tinha um histórico de depressão, fazia tratamento, mas começou a dizer para a companheira que estava cansado de dar trabalho para as outras pessoas. Fabiano já estava aqui em Brasília trabalhando de carteira assinada. Estava trabalhando como motorista de caminhão de mudança. Uma camiseta, como essa daqui, era a que ele usava para trabalhar. No último dia 29 de outubro, uma sexta-feira, ele acordou, se arrumou para ir para o serviço, calçou as botas, mas em seguida trocou os calçados. Colocou um tênis. A esposa achou aquilo estranho, mas resolveu não questionar. Algumas horas se passaram e o patrão de Fabiano entrou em contato com a esposa dele. Disse que ele não tinha aparecido no serviço. A esposa achou tudo muito estranho, começou a procurar o marido, mas até agora ele não foi encontrado. Fabiano saiu de casa com uma camiseta igual essa daqui, do trabalho dele, e deixou para trás, gente, todos os pertences. A carteira, a habilitação, aqui a carteira de identidade, até os cartões dos bancos. Ele deixou para trás. Aqui, os remédios que ele estava tomando, remédio para dormir, antidepressivo, os encaminhamentos médicos, receituário. Ele fazia esse tratamento contra a depressão, mas deixou tudo aqui na casa. Aí, como foi umas seis horas, eu saí, ele já se trocou de roupa, foi nesse piso que ele falou, vou colocar a bota, vou colocar o tênis, achei estranho. Aí ele colocou o tênis. Aí eu falei, você vai trabalhar hoje? Ele falou, vou. Aí eu deixei ele aqui em casa, normal, como todos os dias. Eu saí. Aí, quando eu cheguei aqui, eu vi tudo em cima, o celular, tudo, o documento dele, ele não levou nada, só levou a bolsa e o chinelo. Esses foram os últimos passos de Fabiano. Mas depois que saiu do prédio onde mora, na cidade do automóvel, ninguém mais sabe para onde o homem foi. Ele saiu assim como se não tivesse ninguém na vida dele. Eu não sei o que aconteceu. Pode ser a depressão que causou, sim. Mas não era motivo dele pegar e sair no mundo como se não tivesse família. Ele tem família. A polícia vai pedir as imagens das câmeras de segurança da região para tentar alguma pista. O celular de Fabiano foi apreendido pela polícia. A ideia é analisar as últimas conversas, uma forma de tentar localizar o paradeiro dele. Silvana não esconde a preocupação. O marido está sem tomar os remédios e não conhece direito o Distrito Federal. Ele precisa tomar remédio porque ele falava assim, ai, parece que está falhando a minha memória, eu estou com medo de perder a memória. Ele vivia falando isso. E os remédios eu levei ele no médico, eu e minha vizinha levamos ele no médico, a gente comentou o que estava acontecendo, o médico dosou a mais o remédio para poder amenizar. Só que eu acho que ele também não estava querendo. Porque a pessoa que é depressiva, ela não quer nada, né? Para ela nada está bom. Eu que dava o remédio para ele tomar, eu que dava o remédio para ele dormir, era assim, ele voltou a ser uma criança. Porque se ele estivesse bem, jamais ele ia fazer isso com a gente. Nunca ele levou, nunca ele ficou sem um documento. Nunca ele fez o que ele fez agora. Agora foi demais. Ele matou a gente. Apesar do histórico de depressão, Fabiano nunca havia sumido de casa antes. Mas na véspera do desaparecimento, falou coisas estranhas para a esposa. Ele não queria sair, ele falava assim que para ele tudo tinha acabado, que a solução era criar para o mato, que ele estava dando um trabalho para nós. Ele falava para a minha vizinha assim, cuida dela, Amanda, cuida dela. Se caso acontecer alguma coisa comigo, você cuida da Silvana para mim? E esses dois meses para cá, ele ficou muito do meu lado, muito assim, dependendo de mim para tudo. Silvana não come nem dorme direito. Está desesperada atrás do marido e faz um apelo. Ou ele quis ir para ninguém saber dele, ou ele está por aí, agora Deus sabe aonde. A gente tem que ter uma pista, um sinal, e a gente não tem nada. Parece que ele sumiu igual a nuvem. Olha, tem mais de 15 dias que o Fabiano sumiu, desapareceu, ele conhece pouco o Distrito Federal. A preocupação é muito grande da família, está desesperada, atrás de notícia. Ele precisa tomar um remédio depressivo que é. E, evidente, a mulher, parentes, amigos, estão todos muito, muito preocupados, porque até hoje nenhuma notícia. A Polícia Civil do DF já está no caso e investiga. Caso de desaparecimento é sempre, sempre muito complicado. O delegado responsável sempre tem muita cautela na divulgação de informações, e a gente compreende muito bem isso. Eu vou pedir para o Fabinho colocar na tela o rosto do Fabiano, para que você... Essa está ótima, Fabinho. Se puder segurar aí um tiquinho, te agradeço. Para que você possa ajudar a polícia. Se você viu esse homem passando por aí, seja hoje mesmo, ou em alguns dias passados, em algum lugar, avise a polícia. Diz que denúncia 197. Eu vou repetir. Diz que denúncia 197. Ficamos aqui, de plantão, a torcida, para que ele possa aparecer a qualquer momento.